Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma formação oferecida pela Diretoria de Ensino da Região de Mauá, nossa ATPC de Língua Inglesa. Nossa formação de hoje, diferente de formações anteriores, ela é uma parceria com outras PCNPs do nosso núcleo pedagógico. Então, hoje eu não estou sozinha para compartilhar com vocês essa formação. Essa formação foi pensada e realizada em parceria com a PCNP Cristiane, Edneia, Ana Carolina, Silvia, Juliana e Sara. Uma junção entre linguagens e códigos, matemática e ciências da natureza. O tema escolhido para a nossa formação de hoje é a Língua, a Saúde Mental e o Retorno. A pauta é composta, então, pela apresentação da pauta e dos objetivos. Ela inclui também uma acolhida, vamos falar sobre Empathy. Temos a reflexão. Temos também uma devolutiva da nossa última ATPC que aconteceu no mês 7. Temos também práticas que inspiram, vamos falar sobre um quadro fixo nas nossas próximas ATPCs. Vamos falar também sobre sugestões de atividades para o retorno. E também teremos uma roda de conversa com o tema Saúde Mental. Essa nossa formação de hoje tem como principais objetivos conhecer as competências socioemocionais e sua relação com o desenvolvimento integral do educador, promover a reflexão sobre situações de comunicação, sua complexidade e competências envolvidas, promover a empatia e o seu papel crucial nas relações interpessoais e na sociedade como um todo, acolher nossos professores e conversar sobre os impactos da pandemia na rotina escolar e no retorno das aulas e compartilhar abordagens questões distintas como um meio de incentivar as práticas pedagógicas e a participação do estudante. E como proposta para o nosso acolhimento de hoje, uma vez que nós também vamos tratar prioritariamente sobre a empatia, eu escolhi para vocês um vídeo que é um TED Talk da Brené Brown que foi adaptado, um trecho do TED Talk dela foi adaptado para uma animação que eu acredito ilustre bastante este momento em que todos nós estamos vivendo em relação ao retorno e as expectativas em relação ao outro, no caso dos nossos pares e também o nosso aluno. Então, o que é a empatia e por que é muito diferente do que a empatia? Empatia fuels connection, sympathy drives disconnection. Empatia, it's very interesting, Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. I believe that with this video, we can reflect on our attitudes and how we have been simpatic or empatic with people and how people have been simpatic or empatic with us and how it affects our relationships both in and out of the classroom. Aproveitando que nós estamos falando sobre o aprendizado, a empatia e o quanto as nossas emoções estão diretamente ligadas nos nossos desempenhos, principalmente os escolares, eu trouxe para vocês então uma coach que ela é do Carl Rogers, que foi um psicólogo norte-americano e ele é o desenvolvedor da psicologia humanista, que também é chamada de terceira força da psicologia. E nessa psicologia desenvolvida pelo Rogers, ele pressupõe que o professor, ele dirige os estudantes as suas próprias experiências para que a partir delas o aluno se autodirija. O Rogers, ele propõe então a sensibilização, a afetividade e a motivação como fatores atuantes na construção do conhecimento. Uma das ideias mais importantes na obra dele é de que a pessoa é capaz de controlar o seu próprio desenvolvimento e isso ninguém pode fazer por ela. Defende também que a necessidade de aprendizagem ser significativa. Partido então. Na contextualização, nós temos a seguinte frase. A partir dessa contextualização do vídeo, dessa frase do Carl Rogers, nós temos então a seguinte questão disparadora e eu gostaria que vocês compartilhassem, como vocês sempre fazem, muito obrigada, aqui no chat. E a primeira participação é a seguinte. Qual é a principal experiência vivenciada no seu percurso que transformou o seu modo de pensar, sentir e agir como educador? Todos nós passamos por diversas influências, tanto familiares, quanto profissionais, quanto educacionais. E pensando na questão de influências educacionais, lembrando também do papel do professor, comentem aí a experiência que vocês vivenciaram que transformou, de alguma forma, o modo como você ensina e aprende hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, tem como fonte o Instituto Ame Sua Mente, que, dentre outras formações, participou de formações em parceria com a Seduc, tanto em 2020 quanto em 2021. E a outra sugestão que ele propõe, que os alunos, então, sejam convidados a desenvolver planos de ação para lidar com aspectos da pandemia. Pensando, então, em estratégias criativas, mesmo para dizer como que os próprios estudantes driblaram a questão do isolamento em relação aos colegas. Como eles conseguiram manter o contato, manter as amizades, apesar do distanciamento social. Lembrando que são opções de acolhimento para os primeiros momentos dessa aula, nessa primeira semana. E, a partir daí, então, pode se voltar a trabalhar o currículo em ação e os cadernos do aluno, como ele já vem sendo trabalhado ao longo do primeiro semestre. O próprio Instituto Ame Sua Mente também disponibiliza um e-book, e esse e-book está para vocês poderem fazer o download na nossa lista de presença. E ele traz, como nós já citamos em informações passadas, os benefícios da meditação demonstrados em pesquisas científicas. Então, a gente já falou sobre isso. E é bacana porque este livro traz opções de você trabalhar de diversas maneiras, como um acolhimento para essa turma que está chegando agora. Muitos alunos não se conhecem porque não tiveram aquele primeiro contato na escola no começo do ano. Então, também é um modo de você aproximar os alunos e conseguir, com essa atividade, uma redução de estresse, uma maior eficácia nas atividades desenvolvidas, uma melhora na organização da própria sala e um maior, também, equilíbrio emocional. Embora o livro seja voltado para crianças, as atividades ali contidas podem ser desenvolvidas com alunos de todas as séries e anos. Então, desde os anos iniciais, anos finais e ensino médio. E também como sugestão de proposta de acolhimento para essas primeiras semanas, segue agora para vocês um vídeo falando sobre os cuidados que devem ser tomados agora dentro da escola, dentro da sala de aula com o retorno dos alunos, ainda que de forma reduzida. Nós não estamos voltando com todos os alunos ao mesmo tempo. Será de forma gradual, mas é bacana porque o vídeo, além de estar em inglês, ele também serve como instrução adaptável para todas as séries. Vou deixar também, como eu sempre faço, o link na descrição de todos os vídeos aqui utilizados para os professores que queiram replicar ou reproduzir este material também em sala de aula. Essa é a Sarah. Ela é ansitada para estar em escola. Ela gosta de conversar e brincar com ela, especialmente com Abby e Adam. Sarah sabe que as coisas são diferentes agora por causa da Covid. Ela quer que ela sejam, a família e a sua família, e a sua irmãs, segura. Vamos ver o que Sarah pode fazer para evitar Covid. Before leaving home, Sarah needs to be prepared. She should put on a mask and keep an extra mask with her in case one gets wet or dirty. She can also carry hand sanitizer with her for personal use. Also, because Covid is so contagious, Sarah should keep her own books, paper, pencils, pens, and snacks and avoid sharing. When around others, Sarah should keep her nose and mouth covered with a mask or a cloth. Covid is very contagious. It spreads by tiny droplets that come from infected people when they talk, laugh, cough, or sneeze. These invisible droplets can go as far as six feet. People with Covid may not have any symptoms for two weeks or any symptoms at all, and they can still spread the virus to others. That's why Sarah cannot tell who may be spreading the virus around her. If everyone keeps a mask on, then everyone is safe. Masks also protect Sarah from inhaling the virus and touching her face with her hands. When meeting her friends, Sarah should avoid handshakes or hugs. They should keep a safe distance of six feet as much as possible. This is equal to two baseball bats. This is especially important if someone is not wearing a mask. By doing this, they can safely talk, laugh, and play. Inside the class, all students should sit apart. Follow the school rules for keeping a safe distance, keeping your mask on, and avoid sharing items as much as possible. Avoid crowding in one place and wait for your turn. Sarah should wash her hands frequently with soap for 20 seconds or use hand sanitizer that has at least 60% alcohol in it. Soap and alcohol kill coronavirus. Sarah should wash her hands, especially after playing with friends, before and after eating, after using items that other people have touched, after using the bathroom, and when returning home. When reaching home, Sarah should take off her shoes outside or at the entrance. She should wash her hands up to her elbows with soap and water, wash her face, and change her clothes right away. It's okay to wash these clothes with the rest of her laundry. If any child is feeling ill, has fever, cough, or stuffy nose, or has any new symptoms, they should not go to school. Parents should inform the school and keep sick children at home. By taking these steps, Sarah can keep herself, her family, and friends safe. So can you! We all have a role in keeping each other safe and fighting COVID. Keep a safe distance and wear a mask, and still enjoy your time with friends at school. Inspire others with your actions, because good friends care for each other. Staying six feet apart is important to avoid COVID. But how far is six feet? It's the size of a bed, width of a car, two cricket bats, an elephant's trunk, jump of a frog, or eight soccer balls. Can you think of other things that are six feet long? Stay healthy and help others stay healthy. Stay healthy and healthy. Em relação à semana de acolhimento, nessa semana de retorno, qual a atividade ou proposta de acolhimento que você geralmente utiliza nessa semana de retorno? O que você costuma fazer com os alunos neste período que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e os alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? O que você sente que funciona e dá resultado, e as alunos se sentem, de certa forma, acolhidos? Olá, professores, sou a PCNP Cristiane e faço parte da equipe de matemática aqui da diretoria de ensino de Mauá. Sejam todos bem-vindos à nossa formação. Então, saúde é igual a semente, cultive sua mente. Saúde mental é a semente da mente valente. Então, para iniciarmos o nosso semestre, abordaremos o tema de saúde mental e reunimos aqui alguns componentes da nossa diretoria para essa nossa apresentação de hoje. Edneia, vamos lá, Edneia, apresentando a turma. Bom dia para todos e para todas. Sou Edneia, PCNP de Educação Física. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências da Natureza. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a PCNP Lidiane Cirillo, de Língua Inglesa. Olá, bom dia. Eu sou a Silvia, PCNP de Matemática. Bom dia, professoras, professores. Sou a Juliana, PCNP de Biologia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, professores e professoras? Eu sou a Sara, PCNP de Química e Física. E vamos lá à nossa pauta. Bem, a nossa conversa de hoje, ela tem um objetivo norteador, né? Nós temos aí os convidados. Vamos fazer uma sensibilização. Vamos ter aí uma roda de conversa e, por último, uma reflexão. Qual é o nosso objetivo? Acolher nossos professores e conversar sobre os impactos da pandemia na rotina escolar e no retorno das aulas. Agora, para começar, vamos apresentar aí a psicóloga Arlene da Silva Santos, né? Ela é a nossa PCNP do Conviva aqui da nossa diretoria. A Arlene, ela é psicopedagoga. Ela é fã do Djavan e ela gosta muito de leitura com amor. Vamos lá, Arlene? Bom dia a todos. Estamos aqui, né? Meu nome é Arlene, né? Sou PCNP do Conviva. E estamos aqui para falar sobre saúde mental, desse nosso retorno, né? Dos professores e assim por diante. Meu bom dia a todos. Obrigada. Nós teremos também a participação do psicólogo Carlos Sanches, psicólogo e administrador, aspirante a poeta, casado. E aqui a gente tem o site existofisicologia.com.br, né? Onde o Carlos aí faz atendimento. Seja bem-vindo, Carlos, à nossa roda de conversa. Bom dia a todas e todos. Sou psicólogo Carlos Sanches, da Exito Psicologia. Vamos ter aqui um bate-papo e falar um pouquinho sobre saúde mental. Ainda mais em tempos de pandemia, extremamente importante falar sobre esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. Então, pensando nesse bom retorno para todas e todos, vamos conversar um pouquinho. Então, para a gente começar a nossa roda de conversa, nós vamos falar sobre a importância de darmos valor à saúde mental, acolher os sentimentos para lidarmos bem com eles. Então, para abrir a sua fala, Carlos Sanches. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Hoje em dia, em tempos de pandemia, a gente considera saúde mental como a capacidade do ser humano de trabalhar suas habilidades, utilizar o seu aspecto cognitivo, de uma maneira que ele consiga produzir ou efetuar algum tipo de trabalho com eficácia, com eficiência. Quando a gente fala de saúde mental, principalmente nesse ano de 2021, agora pensando no retorno das escolas, pensando no retorno dessas crianças, desses adolescentes, a gente pensa em saúde mental como um aspecto de adaptação, de readaptar nessa nova rotina, de voltar para o presencial. E também pensando em saúde mental como entender essa resiliência que a gente teve ao longo de todos esses meses, né? Iniciando a pandemia e o que sobrou ali de recursos para que a gente possa trabalhar um novo aspecto de retorno, né? Saber aquilo que foi o melhor de cada um, entender um pouquinho do melhor de cada um, para que a gente possa voltar a integrar de uma maneira gentil, de uma maneira com empatia, voltar a integrar os nossos aspectos de comunidade, os nossos aspectos de sociedade. Então, para que a gente possa entender saúde mental, a gente tem que pensar de saúde mental como um aspecto muito complexo, que ele não é dissociado da nossa fisiologia e a saúde mental, ela também tem alguns aspectos relacionados ao nosso convívio de sociedade. Então, vamos pensar principalmente numa questão que a gente possa elevancar, assim, assuntos que saúde mental dentro da escola não é só gerar um bom aprendizado, gerar uma boa eficácia, talvez numa aula lecionada. Saúde mental dentro da escola também é poder compreender os diversos fatores que impactam dentro de uma aprendizagem significativa. e aí a gente faz algumas leituras compreendendo, por exemplo, o Ausubel, ele fala que a gente só aprende significativamente se a gente tiver capacidade cognitiva para isso, então, que a gente possa compreender saúde mental também como significante não individualizado para cada um, porque o aspecto da escola, ele é um aspecto grupal, ele é um aspecto coletivo. Então, vamos compreender quais foram aqueles impactos que levaram a gente a trabalhar no modo remoto, trabalhar no modo de casa, o que mudou na nossa rotina, e agora voltando gentilmente para dentro das escolas, como que a sociedade compreende esse retorno, como que esse retorno vai ser gentilmente entendido para a gente como uma nova faceta, uma nova realidade, não é voltar num aspecto anterior, mas sim compreender que será um novo aspecto, uma nova realidade para a gente que vai se apresentar. Então, saúde mental, a gente vai falar mais também. Nessa questão do acolhimento, a gente também precisa se sentir participante dentro da escola. Então, cada escola, e aqui é a diretoria de Mauá, então eu compreendo que também tem outras cidades agregadas, vocês podem falar um pouquinho melhor. Então, esse retorno também, o professor tem que se sentir acolhido nesse retorno, porque a escola também é um local onde ele passa muitas horas da vida dele, se não passa a maior parte das horas da vida dele, então que ele possa se sentir acolhido, para voltar a fazer o trabalho que ele significou para ele lá na faculdade, para ele voltar a pensar novamente nessa estrutura edificante dessa profissionalização dele. E esse retorno tem que ser acolhido, respeitando o distanciamento social, muito válido nesse momento, mas ele tem que ser acolhido com braços calorosos. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Carlos, em cima do que você colocou, é muito interessante a gente fazer uma reflexão, que cada escola, cada comunidade, ela vai encarar esse acolhimento de uma forma, porque cada setor, cada parte da nossa diretoria, teve uma experiência diferente. Seria isso. Então, o acolhimento tem que ser pensado lá dentro da sua unidade escolar. Isso. Quando a gente pensa na individualização, a gente pensa, então, em cada núcleo, cada núcleo escolar, cada escola. Então, vamos reimaginar como aquela escola, ela pode se reinventar e fazer-se pertencer dentro dessa comunidade, fazer com que os professores se sintam pertencentes àquele local. Então, lecionar e dar aula, todos eles sabem, e aí a gente compreende, então, essa parte emocional como ela é fundamental para que ele volte a se sentir acolhido, sem medos, compreendendo que a ciência, ela transforma o nosso mundo, a gente está falando de uma área acadêmica, então, que cada professor, ao retornar para a escola, ele sinta que a educação, ela volta a ser significativa. Então, a gente respeitando os protocolos de segurança, né, cada escola vai poder, de certa forma, agilizar e acertar da melhor maneira, né, já respeitando o que está sendo dito, né, o que é passado já para vocês como normas básicas, mas aí cada professor, cada escola, cada núcleo, tem que entender qual é a maneira mais sábia, talvez a maneira mais gentil de receber esses professores, que têm os seus medos, que têm os seus anseios, mas para que a gente possa gentilmente voltar a um novo convívio social, não é mais aquele convívio social do passado, é um novo convívio que a gente tem que retrabalhar e se adaptar novamente. É muito interessante essa fala de novo convívio, né, então, realmente, a gente vai ter que pensar no acolhimento, no nosso acolhimento, no acolhimento ao aluno, no acolhimento ao professor, aos nossos colegas de trabalho, dentro dessa nova realidade. Então, abre aí um momento de grande reflexão mesmo, né. Sim, quando a gente fala em saúde mental, só complementando, quando a gente fala assim, um em cada seis pessoas, assim, normalmente no Brasil, está nessa fase de estudar, né, está nessa fase dentro da escola. Então, as condições de saúde, elas estão permeando uma carga de em torno de 16 a 20% na carga global de doenças. Então, saúde mental é responsável por cerca de um quinto dos impactos dos adoecimentos ou dos transtornos causados por pessoas, crianças e adolescentes relacionados à saúde mental. Metade dessas condições de saúde mental ocorre antes ali, em torno ali de 12 a 14 anos de idade. A maioria desses casos de saúde mental não tratada, ela vai incapacitando essas crianças e adolescentes e a gente não consegue detectar isso se não tiver um olhar mais específico, um olhar mais gentil. E aí, quando a gente transforma isso para o acolhimento dos professores, vamos pensar que ansiedade e outros transtornos mentais, outras doenças, como a depressão, a gente, às vezes, não compreende isso de uma maneira tão gentil. A gente olha, por um lado, como frescura, né, a gente tem que ter esse novo olhar sobre isso. Então, aquela ponta de tristeza, aquela agressividade um pouquinho maior, ela tem que ser ressignificada. A gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para esse retorno, para que a gente possa conviver novamente com esse ambiente escolar, de uma maneira gentil, a acolher as pessoas e talvez poder fazer com que esse acolhimento se torne um novo olhar. Esse retorno, além de impactar muitas crianças, vamos pensar o quanto a gente, os enluntamentos que aconteceram, né, ao longo dessa pandemia, as ansiedades, né, a depressão. Muita gente iniciou processos terapêuticos para poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, mas muita gente ainda não entende quais são os sintomas. Então, vale a gente ter um olhar um pouquinho mais de carinho para a saúde mental. Bom dia a todos mais uma vez. Aproveitando, então, Carlos, não só esse momento de retorno, mas também a sua fala, eu gostaria que você abordasse, então, a empatia e a relevância dessa empatia que vai ser, se faz muito necessária para as relações dentro, não só dentro, como fora do ambiente escolar, uma vez que nós estamos saindo, então, de realidades totalmente atípicas para retornarmos a um convívio coletivo que vai ser a somatória dessas realidades. Eu gostaria que você falasse um pouco. Obrigada. Sim, vamos falar um pouquinho sobre empatia. Quando a gente fala de empatia, a gente fala daquela questão de perspectiva, tudo é uma questão de perspectiva. Então, ter empatia é a gente saber enxergar os fatos, compreender o que está acontecendo a partir de um outro ponto de vista. Diferente do qual a gente está acostumado e talvez é uma zona de conforto da gente, a gente pode estar condicionado. Então, em tempos tão difíceis, tão tenebrosos, é importante que a gente possa, de uma maneira gentil e essencial, poder validar os sentimentos do outro, as opiniões do outro, assim, da mesma forma, e assim como a gente valida os nossos próprios desejos, nossos próprios pensamentos. Então, pensando num retorno escolar, a gente tem que compreender a importância dessa empatia no nosso dia a dia. A empatia, ela está na base, né, desse nosso comportamento que permite a gente viver em sociedade. O Brasil, ele não está num ranking tão positivo, né, de capacidade empática, por mais que a gente entenda que o núcleo escolar, ele é um núcleo fomentador disso, mas na sociedade em geral, a gente ali está numa 51ª colocação ali de ordem empática no mundo, numa lista de 63. Então, a gente está um pouquinho para baixo e a gente talvez pode fomentar um pouquinho mais a capacidade que a empatia tem de transformar e de expandir a nossa mente, expandir o nosso pensamento para um novo horizonte, que não necessariamente desmerece o nosso horizonte. A gente também faz um pensamento de como a empatia, ela é parte fisiológica do ser humano. Então, parte de uma premissa que a gente tem o recurso e que a gente tem a capacidade de ser empático, mas não necessariamente a gente tem essa obrigação. Então, a gente é condicionado a sempre buscar competitividade, a buscar sempre um novo ambiente, um novo lugar. Então, vale a gente ter empatia para que a gente possa validar esses pensamentos a partir do ponto de vista do outro e que o outro também pode ser um vencedor, não necessariamente num pensamento de competição, mas sim num pensamento de que com sinergia a gente alcança um lugar muito mais longe. Carlos, em relação é esse bem-estar entre o homem, a natureza e a atividade física. Como que será essa relação nesses próximos dias desse retorno? Sim, pensando no retorno agora presencial. Isso. E não somente pensando no retorno presencial, mas como cada professor utilizou das mais diversas ferramentas lá ali no remoto, e ainda entendo que vai ser um procedimento ainda utilizado, a gente vai desenvolvendo essas capacidades, esses recursos de forma a se adaptar a esse novo momento, mas a gente precisa voltar de certa forma. e aí o estresse ele impacta de uma maneira bem negativa, porque ele provoca ali o nosso acúmulo de cortisol, a gente acaba tendo algumas somolências, a gente de certa forma aumenta a nossa agressividade, a gente tem uma leve sensação de torpor, então a gente parece que fica meio o pensamento meio nublado, a gente não consegue pensar direito. Então, atividade física ela deveria já ter sido entendida nesse ambiente complexo, como parte fundamental para que a gente possa reduzir esses níveis de cortisol a um nível equilibrado, para que a gente possa, na prática da atividade física, ter alguns recursos hormonais como endorfina, dopamina e serotonina, que a prática da atividade física, além de reduzir os níveis de cortisol, uma prática a curto prazo, depois de 15, 20 dias, ela começa a auxiliar numa boa noite de sono, então os nossos equilíbrios hormonais eles são amplificados, então o que a gente consegue com uma atividade física simples, e aí lembrando que a atividade física não é talvez ir para uma academia, não é fazer uma maratona de 42 quilômetros, aproveitando o aspecto da Olimpíada, então ninguém tem que sair do sofá que está hoje dentro de casa e ir para uma maratona de 42 quilômetros, mas a gente pode, de acordo com o IES, fazer em torno de 150 minutos de atividade física semanal, que é uma atividade física que ela seja compreendida com consciência corporal, a gente vai fazer com que o nosso batimento cardíaco ele acelere um pouquinho além daquilo que a gente está habitual, então uma caminhada de 15 a 20 minutos todos os dias ou uma caminhada de 30 minutos três vezes por semana, quatro vezes por semana, já consegue atingir esses picos que a OMS recomenda para a gente, que é para fazer com que a gente tenha uma boa noite de sono, para que os nossos níveis de cortisol reduzam, e aí lembrando, com o nível de cortisol equilibrado e a gente com os hormônios do bem-estar, que é dopamina, serotonina e endorfina equilibrados, a gente vai ter menos estresse, a gente vai ter uma capacidade cognitiva ainda melhor para lidar com esses novos desafios, esses novos conflitos que possam vir a aparecer. Carlos, um dos benefícios da atividade física também é o desenvolvimento da confiança. o que você poderia falar para os professores? A gente sabe que a atividade física ela é muito difícil muitas vezes para ser iniciada, a gente passa por aquele período em que muitos iniciam e logo, às vezes, antes de terminar o primeiro mês, tem essa questão da desistência dentro do seu conhecimento. Quais seriam as dicas que você poderia dar até mesmo voltado, porque um dos benefícios é esse desenvolvimento da confiança. Como que isso poderia auxiliar nessa retomada da atividade física para a gente poder realmente ter esses benefícios em nossa vida? Sim, atividade física ela trabalha a questão da confiança no sentido de que quando a gente para de se comparar com o outro, com talvez aquele profissional que trabalha com o corpo, aquela pessoa que é o fisiculturista ou aquela pessoa que trabalha diretamente, quando a gente para de se comparar com o outro e a gente olha quais os aspectos benéficos podem ser alocados dentro do nosso próprio organismo, a atividade física ela surge como um impacto benéfico de autoconfiança, porque ela ali, reduzindo o nosso cortisol, a gente tem mais disposição para fazer as atividades, então a prática rotineira, lembra, atividade física ela não é algo que em uma semana a gente já vê um resultado, mas depois ali de 15 a 20 dias a gente começa já iniciar uma boa noite de sono, então quando a gente dorme melhor a gente se sente mais disposto, atividade física ela não faz redução de peso somente, se ela for encarada de uma maneira individualizada, então a gente tem que compreender que a alimentação é um fator primordial para que a gente possa trabalhar um pouquinho de autoconfiança, então se a gente se alimenta um pouquinho melhor, se a gente dorme melhor, se a gente tem uma capacidade cognitiva funcionando de uma maneira sadia, automaticamente a gente vai integrar os valores como um bem-estar para dentro da nossa vida, quando a gente compreende de que vamos imaginar, hoje eu tenho 41 anos, qual é o corpo que eu quero ter daqui 20 anos? Eu não vou pensar unicamente em trabalhar daqui 20 anos, mas eu vou tentar sentir os benefícios que a atividade física pode me proporcionar no dia de hoje, então a gente constrói, como a gente pensar numa vida acadêmica, numa vida de escola, a gente não constrói talvez o ensino médio sem ter essa base do ensino fundamental, então que a gente possa iniciar uma atividade física hoje simples para que lá na frente a gente constitua de uma maneira complexa, a gente constitua ali na frente esses ganhos, talvez de redução de medidas, talvez de redução até de peso, mas não compreendendo isso como um fator isolado, existem muitas pessoas que tem o colesterol ali, tudo certinho, mas por exemplo está com uma medida que talvez não lhe agrada, então a gente tem que não se comparar com o outro, com aquela pessoa que trabalha ali dentro da capa de revista, nessa questão, mas olhar um pouquinho mais, de uma maneira mais gentil para si, entendendo como que esse propósito pode ser transformador, se a gente faz uma atividade física, se alimenta melhor, dorme melhor, a gente tem uma capacidade cognitiva melhor, nosso estresse e a nossa tolerância à frustração ela vai ser amplificada, então, utilizar a atividade física ela vai impactar necessariamente para que a gente possa, no futuro, ampliar ainda mais esses contextos. Muito obrigada. Carlos, deixa eu fazer uma intervenção, e a questão da nossa relação com a parte ambiental, porque a atividade física ela é realmente importante, por questões que você já colocou, questões hormonais, tudo, e a relação que a gente tem com a natureza, a gente viu nesse momento de pandemia, muita gente indo comprar flor, vasos, colocar isso dentro de casa para ter aquela sensação de bem-estar. Eu não moro em casa, então, não tem como fazer uma hortinha, apesar de querer muito, mas eu tenho os meus vózinhos. Então, como que isso também ajuda nesse processo que a gente está passando de retorno? Ah, eu não fiz nada disso, estou mais estressado, e aí, com o retorno, a pessoa está ficando mais estressado ainda, porque a gente vai falar depois a questão dos protocolos, então, como que a gente pode lidar um pouco com isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, quando a gente compreende que o belo é transformador, a gente compreende um pouquinho dessa, os professores de filosofia podem falar melhor da estética kantiana, essa ideia, mas o belo ele é transformador para a gente. então, quando a gente compreende que a gente pode trazer um pouquinho do ambiente externo para dentro de casa e também a gente possa vivenciar um pouquinho desse belo, a gente possa vivenciar um pouquinho do ambiente externo da natureza, a gente faz compreensão de que esses níveis de ansiedade eles podem baixar um pouquinho quando a gente está em um ambiente confortável e aí a gente pode talvez, não sei, cada escola pode entender qual é o ambiente mais confortável dentro do nível recente de cada um, mas se a gente conseguir trazer um acolhimento e fazer uma integração da natureza, a gente tem que se sentir pertencente a esse mundo, a gente tem que se sentir pertencente ao local na qual a gente trabalha e aí a gente entender que a natureza ela pode integrar esses conceitos do belo para a gente, muitas escolas permitem a questão dos desenhos, do grafite, então a gente se sente pertencente ao colorido, a gente se sente pertencente ao mundo, então quando a gente integra um pouquinho mais dessas questões da natureza, a gente se sente um pouquinho mais integrado à natureza e quando a gente se sente pertencente a um local, a gente faz de tudo para manter esse local de uma maneira mais, como posso dizer, quando a gente se sente pertencente ao local, a gente cuida com mais carinho, então se a gente consegue trazer a nossa casa, fazer com que a nossa casa, seja a casa ou seja a escola, o ambiente escolar, como pertencente da gente, a gente se sente integrado e a gente passa a cuidar melhor, é mais ou menos o mesmo aspecto que a gente faz com o nosso corpo, quando a gente se cuida, quando a gente faz uma atividade física, a gente compreende que aqueles resultados estão fazendo bem para a gente, a gente sente que a gente tem consciência corporal, a gente sente que a gente tem uma consciência cognitiva, a gente sente a nossa capacidade de verbalizar, de refletir maior, amplificada, então que a gente possa se sentir pertencente a esse local, seja o nosso próprio corpo, seja o nosso ambiente de casa, seja o nosso ambiente educacional também, então quando a gente traz a natureza, seja a natureza da fauna, da flora, para dentro da gente, a gente se sente pertencente, então se a gente adotou um pet novo ou se a gente integrou ali algum ambiente de horta, como foi muito bem falado, a gente se sente um pouquinho mais parte da gente e um pouquinho mais parte do todo, quando a gente se sente pertencente a gente protege e a gente cuida. Achei muito interessante essa parte de pertencimento e a questão do ambiente confortável, então levando isso para dentro da escola, a gente pode pensar que o professor pode explorar os ambientes dentro da escola, então eu posso explorar o laboratório, posso explorar a horta, posso explorar a quadra, então a gente tem que pensar nesse novo normal, nessa questão de um ambiente confortável, essa exploração mesmo, fazer com que a gente, até o professor se aproxime da escola novamente, que ele se reconecte ali com o espaço, ele se reconecte com os alunos, então eu acho que essa exploração foi muito interessante, essa abordagem, de me conectar, e aí eu tenho todo um ambiente externo que pode realmente ser trabalhado, explorado, achei assim, bem interessante. Silvia, complementando aqui o que você disse, eu achei muito interessante essa abordagem, porque os alunos também, os professores vão voltar, vão retornar agora, além de não se conhecerem, porque mudou o ano, muitos professores são novos na escola, então os alunos, os próprios alunos, muitos alunos são outra turma, não era aquela turma que eu iniciei o ano passado, então são, e os alunos mudaram, todo mundo, aliás, mudou um pouquinho, não é isso, Carlos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que a pandemia trouxe para todos, no geral, enquanto aluno, enquanto professor, o que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Complementando e aliando essa fala, a gente pensa lá como o Saviani, o Dermerval Saviani falou lá atrás, ele fala que a gente tem o ensino mais clássico, a gente tem a nova escola, a gente tem o ensino técnico, e a gente tem que entender que esse novo normal, ele complementou um pouquinho de cada fase e aí cada professor entendeu como que ele vai atuar dentro da turma, não é um modelo único, ele tem que ser um modelo dinâmico, mas aí a gente entende que talvez um modelo extremamente dinâmico, pensar, por exemplo, nossa, a pandemia funcionou muito bem remoto, cabe muitas aspas, nessa fala, e aí a gente pensar que deu muito certo em alguns momentos, em alguns momentos não foi tanto dessa forma, então explorar esses espaços é até de uma maneira, e aí utilizando essa sua fala, compreender como que a gente tem que ressignificar quem era esse aluno antes da pandemia, e ele aí entendia como esse ensino mais clássico, como ele funcionava e como hoje em dia a gente vai colocar algumas dezenas de alunos dentro de uma sala, isso talvez não funcione dessa maneira tão gentil, porque essas crianças e adolescentes, eles mudaram, eles ressignificaram um aprendizado, e aí também pensar o professor também foi extremamente impactado, e aí às vezes de uma maneira até que não foi tão legal, porque a capacidade cognitiva da gente, a gente exige muito mais quando a gente está na frente do computador, penso que quando o professor não estava dando aula, ele estava pensando em como dar aula, ele estava pensando, e aí só dele pensar nisso, ele estava queimando um pouquinho desse recurso cognitivo dele, então ao voltar para a sala, a gente tem que entender como que vai ressignificar, cada professor ele não deve pensar unicamente como vai ser essa nova proposta, ver essa proposta talvez de uma maneira rígida, mas ele entender qual é o melhor dele, e aí talvez ele explorar o que é o melhor dele, não necessariamente de uma maneira engessada, não de uma maneira dizendo assim, então agora vai voltar todo mundo para a sala, todo mundo sentado na fileira, explorar um pouquinho disso, explorar um pouquinho os espaços da escola, integrar os espaços da escola, quantos alunos tiveram a possibilidade de ir para uma biblioteca, para um laboratório, caso venha dentro da unidade escolar, explorar um pouquinho uma conversa num pátio, então saber de certa forma dialogar ali com a coordenação de cada escola, cada núcleo escolar, a possibilidade de não engessar novamente os conteúdos, porque esses conteúdos eles devem ser ressignificados, não é mais daquela maneira antiga, e também não é só de uma maneira digital e cognitiva pensar dessa forma, a gente tem que entender como fala o Vigós, que a gente tem que aprender a mediar essa zona de desenvolvimento proximal, e compreender o que cada aluno vai entender, qual é o tipo de inteligência daquele aluno, se ele é um aluno que ele é mais visual, não adianta a gente trabalhar só uma questão literária, trabalhar uma questão talvez motora, a gente tem que tentar trabalhar esses contextos nas mais diversas inteligências, que o Rosario falava, para que a gente compreenda esse novo normal, sem queimar esse recurso, mas compreendendo aquilo que é o melhor de cada um, para que a gente possa integrar esse novo normal, a gente tem que se sentir pertencente dentro desse ambiente, quem não tiver pertencente dentro desse ambiente, vai ter alguns resultados e alguns sintomas que talvez não são tão gentis primeiramente para ele próprio. E aí os resultados vão ser impactados a médio prazo. Sim, e assim, o professor já se sentia, assim que começou a pandemia, acho que nós enquanto professores tivemos que nos reformularmos, não sabíamos muitos mexer na tecnologia, então tivemos que reaprender, aliás, aprender, reaprender para poder ensinar. Isso é bem complicado, eu acho que isso na parte da saúde mental de todos nós, isso afetou de uma forma muito grande. Eu acredito que, assim como você bem colocou agora, Carlos, as pessoas têm que, vai ser um momento total de adaptação, então vamos se adaptar ao novo, normal, enxergarmos esses primeiros momentos, nessas primeiras semanas, não como aquela coisa engessada, chegar lá, eu tenho que fazer, calma, não vamos chegar já colocando o conteúdo, porque eu tenho um monte de coisa para aplicar, mas sim entender esse movimento para você conseguir posteriormente, conseguir colocar esses conteúdos de uma forma mais clara, tanto para si, quanto o professor, quanto para o aluno, porque senão os resultados não vão chegar, não é isso, Carlos? Isso, e a gente compreende ali que a gente está falando de ciência, então, o Darwin, ele falava, e às vezes as pessoas confundem, que falam assim, sobrevive o mais forte, não, não sobrevive o mais forte, sobrevive aquele que se adapta melhor, o Darwin falava que sobrevive quem se adapta, não era o mais forte, então, acho que a gente possa olhar de uma maneira gentil para a nossa saúde mental, para que a gente encontre esses sintomas de que, pô, tem alguma coisa errada, se talvez eu descompensei numa alimentação, se talvez eu descompensei em qualquer outro aspecto da nossa vida, a gente tem que compreender esses sinais, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que fazer com que dentro de um ambiente escolar haja a possibilidade de a gente reconhecer que o outro está ali em falta, que o outro está talvez de alguma forma mostrando sinais, mostrando sintomas de que tem alguma coisa errada, aquela mesma fala que a gente tem de que, por exemplo, está no inverno, né, e aí imagina que volta aquela criança que a gente compreende que ela está ali de regatinho, está de uma bermuda, pô, tem alguma coisa errada, ou é alguma negligência ali dentro de casa, ou realmente pode ter alguma coisa impactando dentro de uma saúde mental ali. Então, esse mesmo olhar que eu tenho certeza que esses professores, né, as professores, os professores têm para o aluno, que consegue enxergar de uma maneira tão, tão incrível, porque hoje se a gente compreende que há uma violência, os professores, eles são, talvez, os principais, né, agentes que enxergam essas violências que possam ocorrer dentro de uma casa, mas que eles possam também trazer um pouquinho desse acolhimento entre os pares, compreender um pouquinho desse acolhimento para cada um, compreender, ó, como foi para você, né, vai ser um bate-papo ali, a sala de professores vai movimentar um pouquinho, então que as pessoas consigam se sentir pertencentes e consigam procurar ajuda no primeiro sinal ali de algum descompasso. Agora eu quero fazer uma pergunta, então, para a nossa querida Arlene aqui. Arlene, você pode falar um pouquinho para a gente aqui como lidar com o estresse dessa rotina dos protocolos sanitários que são necessários e estão vindo muito forte nesse retorno presencial? Pois não, vamos lá. Esses protocolos, né, sanitários, eles vão ter que ser ensinados para esses alunos e nós também, nós temos que ser resilientes, né, aquela resiliência emocional, né, que é uma capacidade de enfrentar essas dificuldades da vida, aprender com ela, com elas e ganhar mais força para vencê-las. Então, através de uma amabilidade que seria aquela parte da empatia, do respeito, da confiança, né, para usar todos os acessórios, né, que nós estamos usando, passar a ensinar essas crianças e que nem o Carlos estava falando, e a Cristiane, né, é uma reaprendizagem de tudo isso. Então, essas crianças, vamos ter que ensiná-los a, vamos fazer uma aula no pátio, no jardim da escola, se tiver, e assim por diante, uma coisa ao ar livre, né, aquela distância ensinando para eles, porque através disso eles vão aprender, eles vão passar para a casa deles também, né, então eles vão falar para o pai, não, tem que usar a máscara certinha, tem que usar o álcool e assim por diante. Então, eles têm que ter esse aprendizado, nós estamos reaprendendo tudo, né, até nós mesmos, às vezes a gente esquece alguma coisa, opa, espera aí, né, porque infelizmente, né, a pandemia, ela não acabou, né, e nós temos essas novas variantes aí que não está fácil, né, então todos juntos nós vamos ter que estar aprendendo esse novo, né, como que é, o que deixou de ser, então através, vamos pôr, de uma empatia, ele vai saber que ele vai sair da sala, ele vai estar ali, ele vai estar aprendendo, uma coisa lúdica, né, esse professor também vai ter que estar aprendendo, embora o estresse esteja por aí, mas vamos ter que aprender, né, nessa resiliência a lidar com esse estresse, né, para poder estar ajudando os alunos, né, e outra coisa também desafiante, como foi citado aí, que tem professores que não conhecem esses alunos, esses alunos também não, então aí está toda uma formação porque é completamente diferente, né, não é fácil, mas não é impossível, né, de nós estarmos trabalhando dessa maneira com esses alunos. Achei um aspecto muito interessante que você falou, que muitas vezes esses estudantes vão para dentro da escola se familiarizar com esses protocolos mais ainda, coisas que muitas vezes os próprios pais não têm por hábito em casa e eles acabam levando isso para os pais, para os familiares ali, e que passam a adotar novas medidas para evitar esse contágio mesmo, né. Isso. Sim, eu queria complementar a fala, Darlene, dizendo que a escola não é um ambiente para alienação, então, a escola é um ambiente que a gente tem que integrar esses valores, integrar esse conhecimento da necessidade desses protocolos, da necessidade da gente amplificar ainda mais o conhecimento sobre essa doença e outros que podem vir, né, acontecer no futuro, então o espaço escolar ele é um ambiente para a gente aprender como a gente deve lidar, então o ambiente familiar ali, às vezes a gente não tem compreensão do que deve ser adotado, mas a escola ela tem que ser fomentadora desses espaços, a gente aprende para a gente, mas aí a gente aprende para distribuir o conhecimento, né, vocês principalmente, né, a gente transforma a escola num ambiente que não haverá alienação, então, se talvez as crianças e adolescentes não aprenderam dentro de casa, que a escola seja um ambiente gentil para que a gente passe a mostrar como a ciência pode amplificar ainda mais a nossa capacidade de sobreviver a essas doenças ou qualquer outra necessidade de adaptação. Então, gostaria de colocar o seguinte, que nós tivemos esse recesso, então, nesse recesso eu fui para a casa de uma amiga minha, porque eu já tomei as duas doses daquela coisa toda, mas logicamente com os protocolos, né, e ela faz o seguinte, ela tem sobrinhos em idade escolar, né, vai de 12 até 6 anos de idade, são 4 meninos, e o que que eles fazem? Eu achei, assim, super interessante, porque eu não havia visto isso, então, quer dizer, aí, no caso, uma coisa de família, só que esses meninos estão retornando hoje também para suas escolas e eles vão levar isso daí. O que que essa minha amiga faz? Ela é tia deles, ela adquiriu jogos, né, aqueles jogos, caça do tesouro, até o Uno, né, também, tem vários jogos. Então, ela leva esses meninos uma vez por mês para a casa dela e ela faz um trabalho, assim, com eles, aí eles brincam, aí ela faz cachorro quente, faz uma série de coisas e eles jogam, né, então, eles passam até do horário de dormir, né, então, eles sabem direitinho que eles vão até lá, tem um campo de futebol perto, né, inclusive é o campo de futebol de uma empresa, mas eles conhecem a pessoa, falam com a pessoa, esses meninos jogam bola, tudo, bola, tudo, então, esses meninos, assim, você vê que é uma coisa, assim, maravilhosa, são calmos, todo mundo ali também, o adulto também, ele acaba brincando ali também, então, você, é uma coisa descontraída, eu acho que a escola também tem que levar esse lúdico também, né, esses professores, essas crianças, né, mas é uma coisa que você vê, já vem de casa para a escola, né, e assim por diante, então, esses meninos são, assim, super calmos, e foi uma experiência, assim, muito, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, uma coisa interessante, então, eles se desligam, ninguém atende telefone, nada, 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 só aquela brincadeira de criança, aquela brincadeira antiga, né, até o famoso stop também, tinha lá e assim por diante, né, brincadeira de mímica e assim por diante, e nisso eles aprendem e eles levam isso também para o outro, para o amigo e assim por diante, né, eu acho muito interessante, a mesma coisa eu creio que seria também com a aprendizagem, ele levando a criança no pátio, dando uma volta na quadra ali e tal, eles procurarem, buscarem, né, alguma coisa, mantendo a distância um do outro, né, e assim por diante, eu acho que seria bem viável para eles desestressarem e os professores também, né, e que nem agora o pessoal também anda muito falando na prática da meditação, né, então também é muito interessante, meditação, relaxamento, né, Ah, eu queria fazer um comentário, né, sobre essa questão, é que a gente até já falou, né, do ambiente confortável, é realmente importante, Arlene, essa questão de criar atividades dentro dos protocolos, para inserir na prática dentro da sala de aula, né, e não fazer mais uma, como se fosse uma coisa separada, mas incorporar, né, até o Carlos lembrou a questão das Olimpíadas, eu estava vendo um jogo de vôlei que um rapaz está jogando de máscara, ele tem os motivos, ele já explanou, né, que o filho dele é do grupo de risco, e ele incorporou, né, aquela, a máscara ali dentro da atividade física, e ele está jogando super bem, então a máscara não impede nada, então, incorporar esses protocolos dentro da nossa proposta de trabalho dentro da escola, eu acho que seria aí um caminho bem interessante. Falar desse aspecto lúdico, e aí a gente tem que lembrar que, da diversidade também que a gente tem de cada professor, compreender que tem professores que o melhor deles é talvez uma aula, talvez no aspecto daquela aula, nem tanto dinâmica, então compreender que o melhor ali para dentro do ensinamento, dentro da sala de aula, não é todo professor talvez gastar todo esse material, todo professor se tornar esse professor dinâmico, não, que a gente respeite o nosso melhor, que a gente possa aliviar um pouquinho o estresse, tem professor que vai ser ótimo, talvez dando uma aula diferenciada, mas tem professor que vai ensinar, às vezes muito melhor, dentro ali do ambiente dele comum, aquele ambiente que ele já faz há alguns anos, então, que cada professor não se sinta provocado a ter que se reinventar de novo, não é mais um estresse, mas que ele compreenda qual é o melhor dele, se ele pode adaptar isso para ter uma aula, lembrando, o Fred falava que a gente sempre faz as coisas para a gente primeiro, depois que a gente faz para o outro, então, ele compreender que, se ele faz essa aula, que ele consiga lecionar de uma maneira que ele compreenda que está funcionando, se ele tem ali a sala na mão, não tem necessidade de ele fazer uma adaptação, talvez muito diversa, tem outro professor que vai fazer essa metodologia ativa de uma maneira diferente, então, que cada professor encontre o seu melhor, tem professores que serão professores que vão trabalhar o ensinamento de uma maneira mais tradicional, tem outros professores que vão trabalhar a metodologia ativa, e que a escola possa ter o melhor de cada professor, porque a gente está falando de um ensinamento complexo, a gente está falando de um ensinamento que ele vai abraçar todos os conhecimentos ao final do ano, então, que esse aluno, ele possa se beneficiar do ensino tradicional, mas ele também possa se beneficiar do lúdico, desse novo momento, então, cada professor encontra ali o melhor de si, sem gastar esse recurso, sem queimar esse recurso, pensando também na sua saúde mental, mas, se ele puder compreender e abrir um pouquinho mais o horizonte, tem empatia de, pelo menos, ouvir um pouquinho do que o outro está falando, e vice-versa, a gente compreende que o ensino vai se dar de uma maneira mais gentil, o ensino vai ser mais significativo, e aí todos ganham ao final de um ano letivo. Nós estamos aí chegando ao final dessa contribuição tão rica que vocês puderam trazer para a gente, e eu gostaria de saber se você, Carlos e a Arlene, gostariam de deixar uma mensagem para nós, para todos os professores que, posteriormente, vão estar assistindo a essa palestra que nós tivemos hoje. Deixa para a Arlene iniciar as palavras. Olha, pessoal, é o seguinte, estamos chegando nos momentos finais, o que eu passo para vocês, a mensagem que eu passo para vocês, é que, se precisarem de ajuda, peça, peça ajuda, cuide da sua saúde, não fique quieto, peça ajuda. Isso é o que eu falo, porque o nosso corpo, ele fala, nós sabemos quando não estamos bem, e se não estamos bem, nós não podemos passar isso para o nosso próximo. Então, nós temos que estar bem, para dar o melhor de nós para as pessoas, e vice-versa, é uma troca. Cuide-se. Muito obrigada. Eu queria terminar a frase, dizendo que, assim, para mim foi um prazer, incrível, participar um pouquinho dessa roda de conversa, fico disponível para a gente poder conversar em outros momentos também. E aí eu queria terminar a fala, parafraseando um pouquinho o Piaget. O Piaget, ele fala assim, na realidade, a educação constitui um todo indissociado, e não se pode formar personalidades autônomas no domínio moral, se por outro lado o indivíduo é submetido a um constrangimento intelectual, de tal forma, de tal ordem, que ele tenha que se limitar a aprender por imposição, sem descobrir por si mesmo a verdade. Se ele é passivo intelectualmente, não conseguiria ser livre moralmente. Então, que a gente possa compreender a educação sempre de uma maneira insociável, insociável de uma saúde mental, insociável de aspectos sociais gentis, em uma sociedade que a gente compreende que está tão difícil, com tantas polaridades, que a gente permeia a educação indissociável, que a gente mantenha os nossos valores e a nossa moral indissociável. E aí eu deixo aberto para vocês, se algum dia vocês quiserem visitar o nosso consultório aqui, é exitopsicologia.com.br e me deixo disponível para a gente ter outras conversas com mais. Muito obrigada, Carlos, pela participação aqui conosco, pela disponibilidade do seu tempo. Obrigada, Arlene, também. E a todas nós aqui do nosso grupo, que, na verdade, foi um bate-papo virtual muito interessante, muito rico, com um assunto tão pertinente e tão necessário para as nossas vidas. E, para finalizar, tem uma citação do Paulo Freire, que eu vou ler aqui, que diz assim, Na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. Então, novamente, muito obrigada a todos. Espero que nós aí tenhamos uma ótima semana, um ótimo retorno e desconstruir para construir. Isso é muito importante. É isso, pessoal. Obrigada. Carlos, muito obrigada. É um prazer te conhecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.